Red Hot Chili Peppers, uma das bandas mais emblemáticas dos anos 80, 90, enfim. Eu sei que você nasceu nessa época assim como eu e curte Red Hot e curte esse som e essa intro aqui, se liga só. E aí, tá afim? Tá afim de aprender? É fácil, deixa eu te mostrar como é simples, como é simples essa introdução e tocar bateria, enfim. Vem comigo, vamos lá pra bateria que você vai fazer essa intro agora. Então vamos lá fazer essa introdução clássica dessa banda demais, enfim, essa música fó, é isso aí, não vamos falar. Enfim, a coordenação que você tem que ter de início é muito simples, é tocar uma vez, a caixa junto com o prato e duas vezes o seu bumbo. Quantas vezes ele faz? Ele faz quatro vezes. Você pode simplesmente contar os acentos, né? Não são quatro tempos, são quatro acentos. Beleza? Eu vou fazer aqui devagarzinho, quatro vezes e depois eu vou te dar uma palavrinha mágica. Olha só. A palavrinha mágica aqui é vai lamber sabão, ó. Tá aqui o pulso e os acentos, ó. Vai lamber sabão, vai lamber sabão. Olha só como já vai lembrando a música, né? É muito interessante usar palavras, frases pra conseguir reproduzir depois da bateria. Beleza? Só que a gente vai parar na caixa aqui, no bão, na quinta repetição. Olha só. Por que que eu parei na caixa? Porque tem uma viradinha aqui, tá bom? É uma semicolcheia, são quatro notas aqui, sem deslocar acento, nada. Só que a gente vai usar a palavra. É uma batatinha, beleza? Batatinha. E aí, pra dar certo de você voltar nas mãos aqui, né, cara? Pra não ficar batatinha, ai meu Deus. A gente vai pôr um bumbo, então vai ficar batatinha lá no bumbo. Vou fazer. Então vai ser o vai lamber sabatatinha, com unha no bumbo. Escuta. Continuando, ele não vai fazer mais o vai lamber sabão completo. Ele só vai fazer o vai lamber, e aí batatinha, batatinha. Eu gosto de separar, porque fica bem visual os tempos. Olha só. Bom, basicamente é isso, tá bom? Esse bumbo na última nota ali da semicolcheia, das nossas batatinhas queridas do coração, é pra você conseguir voltar tranquilo, sem ficar dando duas notas na mão. Bom, pra você ter mais fluência. Vou fazer repetindo aqui, só na batera. Olha só. E é isso que ele faz, é isso que tá acontecendo ali. Claro, ele pode explorar mais as viradas, e você também pode explorar mais suas viradas, distribuindo essas batatinhas, por exemplo, ou não, usando só em uma caixa. O importante é fazer, o importante é ser você, fazer do jeito que você consegue, ou do jeito que você acha mais legal, respeitando essa estrutura dos assentos, dá tudo certo. Tranquilo? É isso, coloca na música, bota o som pra tocar, e se diverte. Muito, muito legal, não é verdade? Olha só, vai lamber sabão, batatinha, tudo palavras pra gente facilitar aqui a comunicação baterística, não é verdade? Você pode achar o seu jeito, a forma que você vai memorizar e conseguir lembrar ali na hora, tá bom? E se você é novo por aqui, me siga em todas as redes sociais, tem bastante conteúdo mesmo, que vai te ajudar a começar a tocar, se desenvolver, se divertir, desestressar a bateria, fechou? Muito obrigado por assistir, valeu!